Dois cavalos morreram enforcados no bairro Cascatinha neste último domingo. A situação revoltou os moradores e protetores dos animais. Apesar do incidente horrível, já era esperado que uma situação dessas pudesse ocorrer, já que o abandono de cavalos é frequente em vários bairros da cidade. Encontrar animais soltos nos bairros de Olaria, Cônigo e Cascatinha não é novidade. Mas neste último domingo, a situação foi ainda mais grave. Dois cavalos foram encontrados mortos e enforcados com a própria corda que os amarrava em uma árvore. A informação que nós tivemos no local, que depois pode ser confirmada pela Subéia, é que esses animais vieram a se enforcar na própria corda em que eles estavam amarrados. Isso é um descaso muito grande com esses animais. E quando nós chegamos, os dois animais já estavam mortos e já havia um tempo bem avançado do momento em que eles vieram a falecer. Ontem mesmo, a Secretaria de Serviços Públicos esteve no local e retirou os corpos dos animais. Nós fomos comunicados através da empresa que presta esse serviço para a prefeitura, que recolhe os animais de grande porte. E uma vez o animal morto, então ele nos sacionou para que pudéssemos removê-lo. Nós levamos esses animais para a IBMA, a IBMA cuida do enterro desses animais. Hoje pela manhã, visitamos os bairros mencionados. Na subida do bairro Vargem Grande, encontramos mais um animal solto, o que mostra que realmente não é difícil presenciar essas cenas. Pelas redes sociais, os relatos de cavalos soltos e maltratados são frequentes. Diversas publicações e comentários apareceram em destaque nos grupos de proteção aos animais. Há apenas uma semana, essa postagem mostra um cavalo bem magro. Nos comentários, a cobrança das autoridades. Olá, meu nome é Monique, eu sou a subsecretária de Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura de Nova Friburgo. E a gente veio esclarecer essa questão dos dois cavalos que foram encontrados mortos, né? Ontem, domingo, dia 10 de fevereiro, ali no bairro Cascatinha. A gente informa que a nossa coordenadora Janaína esteve no local ontem mesmo, conseguiu identificar o tutor desses animais, né? E hoje a gente esteve na delegacia, fizemos esse registro de ocorrência. O delegado nos garantiu que amanhã esse rapaz já deve ser ouvido, né? Então, vai dar maior celeridade a esse caso, para que essa punição venha o quanto antes, né? Dentro do que é previsto em lei, mas o quanto antes. E a gente pede a toda a população, que sempre que vir um animal solto ou preso, mas em condições inadequadas, que ligue para a gente. E existe uma empresa responsável por recolher esses animais soltos nas vias. Então, basta entrar em contato, né? Os telefones são o 2519-4510 e o 99829-8637. Basta ligar, informar o local que o animal está solto, que ele irá até lá para poder fazer essa apreensão. Lembrando que todos esses animais sairão microchipados e os que forem vítimas de maus-tratos não serão devolvidos. Por isso, a gente conta com o apoio de todos e essa força contra os maus-tratos.